Eu sou Manuela Dias, autora da próxima novela das nove, Amor de Mãe. Bom, hoje é um dia de muita expectativa pra mim. Eu tô escrevendo a novela já tem três anos, então muita energia desaguando aqui no dia de hoje. Eu tô com muita expectativa e ao mesmo tempo investindo muito na novela, o meu tempo, as minhas emoções, as minhas experiências. E ao mesmo tempo eu conto com um suporte muito grande dentro da Globo, né? Eu tenho o Supervisor, tenho o Silvio Jabreu, tenho o Ricardo, o Linhares. E isso tudo é maravilhoso porque é claro que é muita responsabilidade. Responsabilidade não só com a empresa que tá me dando essa oportunidade, mas com o público, sobretudo, e com a minha filha, com a minha mãe. Então, eu quero fazer uma novela relevante, emocionante, que façam as pessoas pensarem em casa, se emocionarem e ligarem pra suas mães no fim de cada capítulo. Então, a ideia da novela nasceu junto com a Helena, minha filha. Eu sou filha também de uma mãe forte, guerreira, maravilhosa, brasileira, dessas samurais que lutam com um sorriso no rosto. E quando a minha filha nasceu, tudo isso se ressignificou muito, ainda mais forte, mais potencializado. E não tinha outro assunto pra falar que não fosse esse superpoder que nasce junto com os filhos, que é o amor de mãe. É, a novela não trabalha com estereótipos, assim, com vilões e mocinhos. É uma novela mais, digamos, realista, assim, uma dramaturgia de rua, uma dramaturgia quase documental, voltada muito pra restituir o volume humano da paisagem, né? Acho que é muito importante que a gente volte a ver as pessoas, a se afetar pelas pessoas. Então, a novela não tem vilões. Acho que a vilania na vida real é a medida do egoísmo de cada um, né? Pessoas muito egoístas que só pensam em si, elas tendem a ser mais vilões do que os outros. E na novela a mesma coisa. Eu quero sempre provocar, de alguma forma, não uma provocação irritante, mas uma provocação afetiva, né? Que a gente possa repensar as nossas posturas, que a dramaturgia possa não só representar a realidade, mas também abrir novos caminhos dentro da realidade, abrir novos sonhos, né? Ir na frente trilhando esse caminho pra gente ir atrás tentando dar conta. Então, muitas relações, né? Que a dramaturgia estabelece, afetando a realidade e sendo afetada por ela. A novela sem romance não tem graça, né? Que nem a vida sem romance não tem graça. Bom, a gente tem casais que vão passar por muitas complicações. O Juliano Cazarré e a Isis Valverde são um casal que vão enfrentar aí muitas questões. Temos Thaís Araújo com o Vladimir. Eles vão passar uma noite juntos e acaba que ela engravida dessa noite. E isso muda muito a vida dela. Eles vão descobrir que são quase antagonistas sociais, porque ele é um antagonista do maior cliente dela, que é o Álvaro, personagem do Irandir Santos. E isso vai trazer muitos desafios pro casal, né? Na novela, os amores, eles vão enfrentar problemas reais que os amores enfrentam. Então, dificilmente a gente vai ter, assim, uma vilã roubando um beijo do mocinho e a mocinha vê e termina com ele. Acho que na vida os problemas brotam de dentro das relações, né? E pra dramaturgia servir como esse esteio de padrões éticos e de questionamentos também, de comportamento. É legal quando a dramaturgia oferece pra gente uma situação que a gente vive, né? É, eu acho que a mulher brasileira é assim, né? É uma mulher guerreira e forte e amorosa. E que luta com um sorriso no rosto. E eu acho isso lindo e emocionante demais. E é pra essa mulher que eu tô escrevendo essa novela, pras mães do Brasil. E é pra essa mulher que eu tô escrevendo essa novela, pras mães do Brasil.